11 anos após deixar este mundo, a doce Isabela Nardoni enviou duas cartas emocionante e comovente para sua mãe, Ana Carolina Oliveira. Vou compartilhar a carta completa com vocês, e vocês verão que o amor nunca morre. Eu achei a segunda carta a mais linda dentre as duas. Olá, meus amigos e amigas do canal Espiritualista. É ótimo tê-los aqui novamente. Isabela Nardoni desencarnou devido a um trágico acontecimento, quando estava prestes a completar 6 anos de idade. 11 anos após sua partida, ela enviou notícias à mãe em duas belas cartas psicografadas. A primeira psicografia foi realizada em 2019 pelo médium Roberto Leal e a segunda em 2022 pela médium Sandra Regina Guimarães. Vou ler as cartas na íntegra, mas peço que fiquem comigo até o final deste vídeo, pois depois de lê-la, farei algumas considerações sobre essa psicografia. E, por favor, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações, deem um like neste vídeo e compartilhem. Comentem também, pois assim ajudarão a divulgar a doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Se você ou alguém que conhece está passando por um momento difícil e precisa de orações, deixe o nome nos comentários. Temos um grupo de oração onde nos reunimos todos os sábados às 18 horas para enviar boas vibrações. Então, por favor, compartilhe o nome nos comentários. Agora, vamos à psicografia. Querida do meu coração puro, quero escrever-te agora, com toda sinceridade, onde quer que eu esteja, nesta terra querida. Quero estar contigo de verdade. Obrigada por tudo que fizeste por mim e por me teres dado teu amor. Prometo-te que estarei sempre contigo, compartilhando o maior amor. Mesmo aqui no paraíso, penso em ti a cada dia. Saiba que os anjos da guarda são a minha melhor companhia, mas sei que isso resolverá tudo. O dia em que voltarei está próximo, e jamais me separarei de ti por nada neste mundo. Sou apenas um fruto do teu carinho, pois foi Deus que me enviou naquela hora, que ele te escolheu e tu nunca me abandonaste. Adeus, com estas palavras, mas quero dizer-te novamente com as minhas palavras, quero encontrar-te neste mundo, cheio de alegria. Agora que sabes o que declaro, mãe, que eu te amo eternamente. Com meus versos simples, repito, minha querida mamãe, eu te amarei para sempre. Segunda carta Querida mamãe Não sinta a minha falta, mamãe. Eu sei que você deve estar pensando em mim o tempo todo, sentindo saudades, mas quero que saiba que onde estou, estou muito bem. Estou sendo muito bem cuidada e fui muito bem amparada. Quero compartilhar com você um pouco do meu mundo aqui, para que você possa ficar tranquila. Mamãe, você não imagina o quanto estou rodeada de carinho e amor. As pessoas aqui são incríveis, e elas me fazem me sentir muito bem. Tem uma senhora chamada Dona Clara, que é como uma avó para mim. Ela sempre me faz cafuné e conta histórias encantadoras. Eu nunca vou esquecer o jeito como ela sorri quando me vê. Além de Dona Clara, há muitos amiguinhos aqui com quem brinco o dia todo. Nós corremos pelo jardim, brincamos de esconde-esconde e inventamos histórias mágicas. É tão divertido, mamãe. Tenho certeza de que você ficaria orgulhosa de como estou fazendo amigos e aprendendo a compartilhar. Ah, mamãe, quero que saiba que nunca me sinto sozinha. A tia Sofia, que cuida de nós, as crianças da colônia, é tão gentil e atenciosa. Ela me ajuda com o meu desenvolvimento, me ensina coisas novas e sempre me escuta quando tenho algo a dizer. Ela é como uma super tia para mim, e sei que você a aprovaria. Todos os dias, temos atividades emocionantes. Hoje, por exemplo, pintamos um quadro lindo no jardim. Eu escolhi usar muitas cores para representar a felicidade que sinto aqui. Queria que você pudesse ver. Sei que você gostaria das minhas pinturas. Às vezes, à noite, olho para o céu estrelado e lembro das noites em que você costumava me contar histórias sobre as estrelas. Mamãe, aqui as estrelas brilham tão intensamente, e fico imaginando se você as vê da mesma maneira. Sinto sua presença, como se você estivesse olhando para o céu comigo. Mamãe, quero que você saiba o quanto eu penso em você e te amo. Suas músicas de Ninar ainda estão na minha cabeça, e eu canto para mim mesma quando estou sozinho. Lembro de você, e essas lembranças são tão especiais. Lembro-me do seu sorriso, do seu cheiro e do seu abraço aconchegante. Mesmo estando longe, eu sei que você está cuidando de mim em suas orações, assim como sempre fez. Eu sinto seu amor à distância, e é isso que me dá forças todos os dias. Sei que você faria qualquer coisa para me ver feliz, e é por isso que quero que você saiba que estou bem, muito bem. Mamãe, não quero que você se preocupe demais. Lembre-se de que sou uma garotinha forte, assim como você me ensinou a ser. Estou aprendendo coisas novas, crescendo espiritualmente e me tornando independente, mas saiba que o que aprendi com você é a base do meu crescimento. Às vezes, sinto saudades de casa, das suas histórias antes de dormir e dos nossos momentos juntos. Saiba que isso não é um adeus, é apenas um até logo. Estou ansiosa para o dia em que poderei te abraçar novamente e contar todas as aventuras que vivo aqui. Mamãe, quero que você continue cuidando de si mesma e seguindo seus sonhos. Sei que você está sentindo minha falta, assim como eu sinto a sua. Mas quero que você saiba que meu pensamento está cheio de amor, e você é a razão pela qual sou tão feliz aqui. Não sinta minha falta, mamãe. Em vez disso, saiba que estou crescendo, aprendendo e sendo amada. Em breve, estaremos juntas novamente, compartilhando histórias, sorrisos e abraços. Até lá, saiba que meu amor por você é gigante, do tamanho do mundo. Com todo o meu amor e saudade. É interessante notar que a mãe de Isabela se tornou espírita após esses acontecimentos. É incrível como a doutrina espírita consegue aliviar nossa dor por meio do entendimento e do discernimento. Quanto à psicografia de Isabela, sei que algumas pessoas podem duvidar de sua autenticidade, alegando que é vaga. Pessoal, é importante compreender que há diversas expectativas quando se trata de cartas psicografadas. Algumas pessoas desejam detalhes minuciosos sobre como o espírito desencarnou, como chegou ao plano espiritual e, em alguns casos, até mesmo informações sobre o assassino. Além disso, desejam que o espírito forneça detalhes sobre a pessoa que está recebendo a carta e sobre o relacionamento entre eles. No entanto, é fundamental entender que não existe um padrão definido para as psicografias. A autenticidade não está relacionada à quantidade de detalhes fornecidos. Tudo depende da situação, do espírito que está enviando a carta e da pessoa que a está recebendo. A qualidade e o conteúdo da carta dependem do merecimento e das condições do espírito que a envia, bem como do merecimento e das condições da pessoa que a recebe. Há momentos em que o amor é tão profundo, tão intenso, que o espírito deseja expressar todo esse amor por meio da carta, sem a necessidade de detalhes ou por menores. Às vezes, a carta tem a pura e bela finalidade de reafirmar esse sentimento, é uma expressão de amor. Parece ser o caso da psicografia de Isabela Nardone, cujo propósito principal é reafirmar esse amor à mãe. Outro ponto a considerar é que Isabela era muito jovem quando desencarnou. Como um espírito infantil pode enviar uma carta à espiritualidade? Existem diversas maneiras pelas quais as notícias por meio das psicografias podem chegar até nós no plano físico. Muitas vezes, o espírito de uma criança recebe auxílio de outro espírito, que pode escrever em seu nome, expressando o que a criança deseja comunicar. Pode ocorrer também de a criança simplesmente ditar a carta, transmitindo as palavras ao médium, que as escreve. É importante ressaltar que o espírito da criança nem sempre permanecerá com uma forma infantil na espiritualidade. Tudo depende da necessidade de evolução desse espírito. Os mentores espirituais podem permitir que o espírito da criança assuma uma forma adulta, ou ele pode crescer e amadurecer na espiritualidade, de maneira semelhante ao que ocorreria se estivesse reencarnado. E, para concluir, entendo que muitas pessoas anseiam por receber uma psicografia e notícias de seus entes queridos que já partiram, Mas, por vezes, isso não ocorre. É importante ressaltar que isso depende das condições e do merecimento do espírito que deseja comunicar, assim como da pessoa que irá receber essas mensagens. Portanto, amigos, mantenham a fé e busquem um centro espírita. Cedo ou tarde, as notícias de seus entes queridos desencarnados chegarão. Tenham fé nos planos de Deus e lembrem-se de que a morte não é o fim, o amor é eterno, e esse amor é a força mais poderosa do universo. Quero expressar minha gratidão a todos que acompanharam este vídeo até o final. Por favor, verifiquem se estão inscritos no canal e deixem o seu like aqui. Um abraço fraterno a todos, e que assim seja.